Música 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 Non mais ca fait vraiment être un fantôme oi quoi, il y a peut être de moindres trucs m'ont tête de mort La visite des vieux tu vois, ca permet de para poder colocar as zonas ou lugares onde você pode trazer o leitura, então isso é legal. O que é isso é a mais bonha das zonas do festival, é aqui que você sente o amor do festival.